Oi! Opa! Galera, cheguei! Cantor Nutidon na área, gravando mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou fazer uma divulgação de um rapaz que está começando agora nas redes sociais aí do YouTube. Vai aparecer aqui agora o Firex MX. Eu espero que todos vocês façam uma visitinha pra ele. Vocês se inscrevam no canal do rapaz, deem essa moral pra ele lá, tá bom, gente? Rapaz, o Nurkito está muito quieto, o Nurkito apontou. O que está acontecendo, Nurkito? Há umas 5 horas atrás eu estava ali na casa do vizinho e escutei uma barulheira e tu estava chamando de novo por aquela socorro, aquela sua tranche, não era? Não, papai. Dessa vez eu estava ali pedindo socorro mesmo. Eu só queria brincar com o seu cachorro. Mas ele ficou bravo, se soltou e me deu uma carreira. Ah, tá. Sei. Mas você deve ter mexido com ele, né? Pra ele ficar bravo desse jeito com você. Eu já falei pra você. Nurkito, não saia desse quarto. Pra você ficar só aqui no quarto. O que ele quer ir fazer lá fora? Não estava tentando ele. Só queria brincar com o cachorrinho. Uhum. Cachorrinho, sei. Você estava lá aprontando. Por isso que quando eu cheguei o cachorro estava solto. Você foi lá atentar o cachorro. E foi bem feito a carreira que ele te deu. Bem feito. Agora tu não vai mais sair daqui pra ir atentar o cachorro lá fora. Ele ainda mordeu meus pés. Danificou meus circuitos. Ele danificou seus circuitos? Pera aí, deixa eu ver aqui. Eita, seus pés estão aqui, seus capanhas estão tudo mordidos de cachorro. Saiu até um fio aqui pra fora. Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Ai, pera aí, papai. Tá doendo? Pronto. Tá novinho em folha. Agora vai tentar o cachorro de novo. Dá uma olhada aí no vídeo. No título é uma carreira de cachorro. Bem feito. Oh, beleza. O meu pai não está em casa. Foi ali no vizinho. E eu vou aproveitar pra mexer com o cachorro dele. Aquele quadrúpede. Cachorro feio. Ei, cachorro. Cachorro feio. Quadrúpede. Ei, nem me pega. Tá amarrado. Não sei se eu vou lá mexer com ele de novo, gente. Ai, meu Deus. O cachorro se soltou. Papai. Socorro. Socorro. O quadrúpede vai me pegar. Ah, 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 ah.